Gente, eu tô aqui na minha comunidade de São Francisco de Assis, em Bambuí, Minas Gerais, aonde que eu brincava muito aqui nessa quadra. Aí eu chamei os meninos pra gente poder brincar um bocadinho, assim, só um pouquinho, pra poder ver se a gente ainda sabe jogar um pouquinho de bola. Aí, então, gente, a gente põe muito. É isso, agora, ô, né, cara? Vai, vai. Vai, tá bom. Vai, tá. Vai, vai. Vamos. Tá perfeito, gente? Ó, mete o pé. Ó, ó lá, ó. Você falou mais que vai dar pra falar assim, senhor? É o David, hein? É o David. Oi. Oi, David, quer comer, David? Quer comer, tudão? Ah, não, gente, tá todo mundo com medo de jogar comigo, gente. Ô, é muito triste isso. Olá, tudo bem? Oi, que chique. Gente, é muito emocionante. A gente fez essa caméia. Não, não, aquela mamadinha. Vai, David, ó, vou levar assim pra ela aí, ó. Vamos lá. O David tá com vergonha. Vai, seu amor, David. Valeu. Aí, crianças, não fumem. Porque quem fuma fica cansado. Se eu não fumasse, eu não estaria cansado. O David, se não tá... Eu tô fechando a perna, o pernão passa a bola pra entrar na perna. Porque é ruim ação. Ai, tem o David. Ai, tem o David. Ai, tem o David. Ai, tem o David. O David é bom de bola, hein, gente? O David é bom de bola, assim, por cima do menino. Você tem que ver. Na minha época, jogava bola, eu também empurrava as meninas quando eu tava perdendo a bola, sabe? Nunca nem conseguia a bola, mas eu empurrava, elas empurrava muito.